E aí E aí o o o a o o o é um minuto do que a gente não está aqui. É um minuto com muito inglês do que se sabe que é o que eu tenho. A nós não conseguimos. Porque cargando também. Então, quando eu fico de acordo com isso, mas que estão смотреть e os finalidades. Então, vamos lá, vamos lá. Uma vez, ela me deu a pele de ONU, e o pai do pai do tipo de engenheiro que eu, ela me deu a escola de Lula, mas, aqui ela me deu a pele. E ela me deu a pele de auspiloso. Ela me deu a pele de ela, que eu não me deu a 거ça. Somente mais uma na aula de infracção. E o pai do pai do meu trabalho O pai, de Rua, o pai.